Olá, muito boa tarde pra vocês, feliz sexta-feira, hoje dia 29 de julho de 2022, começando aqui o nosso Notícias Comentadas, fazendo aquele balanço da semana, trazendo os assuntos que são de maior interesse pra comentarmos aqui com vocês, abrimos o debate e, claro, lembrando aqui que não é um informativo, não é um jornalístico propriamente dito, mas a gente parte do pressuposto que o público, o ouvinte já está ciente daquilo que a gente está falando, da notícia por si só, e, claro, fica aqui, como o próprio nome diz, alguns comentários à parte, algumas considerações que são importantes frisarmos aqui no nosso canal. Bom, algumas questões boas aí pra falarmos. Primeiramente, uma, quer dizer, boas modos de falar, né? Infelizmente, temos aqui o primeiro assunto, na verdade, uma denúncia. O candidato Pericles da UP, da Unidade Popular, vem sofrendo racismo, há diversos ataques aí de cunho racista, de cunho anticomunista nas redes sociais, em mensagens privadas aí na internet, semelhante a denúncias que já foram denunciadas, que já foram feitas aqui com relação ao Vitor, militante do Partido Comunista Brasileiro aqui em São José dos Campos. Tratamos desse assunto na semana passada e hoje trazemos aqui os ataques que o Pericles vem sofrendo, uma clara demonstração de racismo, anticomunismo, por parte dos diversos... da patrulha do ódio, né? Que a gente sabe que tem feito aí um trabalho um tanto quanto presente, visível nas redes sociais e, infelizmente, em... podemos dizer aí numa menor instância, mas não menos perigosa e importante, às vezes também em casos aí como o assassinato lá do líder petista em Foz do Iguaçu. Então, são questões aí que levantam um pormenor, levantam um ambiente bastante conturbado, assim como a gente tem visto as tentativas de atacar, de tentar desmobilizar a campanha, a militância petista também. Vimos aquelas questões das chamadas bombas de fezes, né? Quer dizer, algo que é nojento, antes de tudo, algo asqueroso e que pode sim, como a gente, infelizmente, já viu aí se materializando, em questões mais violentas, em casos, inclusive, de tristes derramamentos de sangue. Evidentemente, não é o que queremos e não é o que a gente acha louvável, adequado, num processo democrático, mesmo que seja o chamado processo democrático liberal-burguês, que é o que nós temos na atualidade, né? Mas é o que nos serve e é o que, dentro do possível, a esquerda tenta participar e jogar o jogo para, justamente, questionar o jogo. Então, não queremos, evidentemente, o contra-ataque, a parte do totalitarismo e do ódio vindo querer queimar nossas casas aqui, né? Então, nossa solidariedade ao Péricles da União, Unidade Popular. Bom, até parando aí para pensar sobre essas questões, os outros temas que vamos falar aqui no Notícias Comentadas de hoje passam um pouco, cada um da sua forma, por todos esses assuntos, né? O candidato Luiz Inácio Lula da Silva agora está dizendo que não devemos disputar força com Bolsonaro no 7 de setembro. Uma espécie aí de incentivo, ou melhor, desincentivo, aos companheiros, à militância petista e à militância geral de esquerda que o apoia, de não fazerem atos, protestos, não incentivarem o grito dos excluídos, entre outras manifestações válidas aí e necessárias nesse 7 de setembro contra o preconceito, contra a xenofobia, contra os diversos ataques que a classe trabalhadora, os despossuídos, enfim, os lumpens, né? Temos que lembrar aí muito bem dos lumpens que, querendo ou não, são as vítimas ao extremo, né? Do capitalismo. Aquelas pessoas que de tudo foi sugado, que viraram o que são. Então, eu acredito que devemos, sim, medir forças nesse 7 de setembro, e não só no 7 de setembro, em todas as demais datas, em todo o processo eleitoral. Ninguém está falando aqui em sair no tapa, em jogar bomba, ninguém está falando em sair por aí matando o bolsonarista, não é nada disso. Mas a gente deve, sim, a esquerda deve mostrar o seu peso, deve mostrar sua força, sua influência, e não ficar se escondendo, não ficar à mercê, não tentar demonstrar para o bolsonarismo, ou para a chamada parcela neutra da população, que essa gente tem força, até porque eles vão querer usar qualquer imagem, qualquer divulgação, para tentar propagar uma força maior, uma suposta força maior, que eles vão querer afirmar que tem, dando a entender, né, que eu não vou entrar aqui no mérito das pesquisas eleitorais, mas é claro que eles vão querer demonstrar que já vai ganhar no primeiro turno, que a população está com eles, que é Bolsonaro na cabeça, que é babá blá, babá blá. Então é óbvio que precisamos, sim, disputar força nesse 7 de setembro. O PCB, pegando aí falas da própria candidata dele, a presidente Sofia Manzano, discorda do posicionamento do presidente Lula, assim como outros grupos políticos também discordam dessa fala, e acho que nós aqui do Mesa de Debates, acho não, né, e nós do Mesa de Debates vamos também na mesma linha, porque a esquerda não deve, ainda mais nessa atual situação, se acovardar. Mas o que acontece? O Lula, ele não quer se prejudicar, ele não quer queimar a imagem dele, ele quer se preservar e ele quer, afinal de contas, assumir o Brasil, derrotar Bolsonaro, evidentemente, porém, isso não significa derrotar a direita. A gente está falando de duas situações diferentes aqui, e isso é muito complicado, aí vocês provavelmente devem até estar se falando, né, ah, mas vocês são o canal de esquerda, o Mesa de Debates defende a esquerda, vocês às vezes falam mais contra o Lula do que contra o Bolsonaro. Gente, do Bolsonaro, a gente não espera mais nada de positivo, falar questões críticas, não só a ele, mas a grande parte do que o governo dele vem representando com relação ao ataque aos trabalhadores, apenas acaba sendo muitas vezes chovendo molhado. É necessário, mas acaba sendo muitas vezes chovendo molhado. A questão é trazer justamente o histórico dos governos petistas, o histórico principalmente do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e mostrar as incongruências, procurar mostrar o quanto essa campanha, essa chapa está se aliando com a direita e setores capitalistas de uma forma geral. E aí vem a questão, até onde derrotar Bolsonaro é derrotar o bolsonarismo? Como fica essa situação? A gente diz isso, pois com as convenções eleitorais que aconteceram agora, vimos aí Simone Tebbit se lançando oficialmente pelo MDB, e Luciano Bivar pelo União Brasil, partido que junta o antigo PSL do presidente Bolsonaro e o Democratas, histórico partido em nível federal de oposição petista, partido esse que abrigou o juiz Sérgio Moro e também o líder do MDL, Kim Kataguiri, e Lula agora discute fazendo alianças políticas e tentando evidentemente se aproximar, negociar apoio, ver o que vai, ele negocia a desistência de Luciano Bivar, a disputa pela presidência, a disputa aí na corrida presidencial, para que esse o apoie e evidentemente o União Brasil acabe ganhando parcela favorável em alguns estados, ganhe apoio petista em alguns estados, como por exemplo Pernambuco, entre outros, fora evidentemente alguns carguinhos aí no governo que com certeza já estão devidamente mais do que prometidos. A campanha de Luciano Bivar, e isso não é apenas a dele, evidentemente, existem aí fortes indícios de que é apenas uma, entre aspas, campanha laranja, é uma forma de participar das eleições, não com o objetivo de ganhar, mas com o objetivo de fortalecer o partido, evidentemente, como um todo, e claro, dar aquela boa e velha sugada na verba eleitoral, no dinheiro eleitoral, no dinheiro do empresário e no dinheiro da própria verba pública de campanha, né? A gente sabe muito bem disso. O Bivar é inteligente o suficiente para saber que ele não vai ganhar a eleição, e é claro que ele usa isso para, como, entre aspas, armadilha, para candidatos como o Lula, que vão atrás dele, um candidato conservador de direita, que há muito estava sendo a oposição ao PT, e agora podem se resolver, se acertar, para, afinal de contas, fazer a lambança de desistir da corrida presidencial, corrida essa que ele já perdeu, mas será muito mais benéfico para ele, caso feche um apoio com o PT. A questão é, no que isso será benéfico aos trabalhadores, às trabalhadoras, à militância petista, à militância de esquerda, e àqueles que acreditam e esperam devidamente um futuro melhor com a derrocada de Jair Bolsonaro. São questões que eu acho importante a gente abrir, a gente trazer aqui para o debate. Eu não sou dono da verdade, mas são questões importantes da gente parar para pensar. E eu digo isso até com mais... de forma até um pouco mais incisiva, porque o próprio Lula tem tido um posicionamento cada vez mais próximo do mercado financeiro, do mercado de uma forma geral, das grandes elites, das grandes corporações. O seu vice tem ajudado em muito nisso, né? Dispensa aí maiores comentários. E agora a gente viu, inclusive, o forte apoio que Lula está tendo, e eu acredito que era óbvio que ele teria, já que no meu governo até os banqueiros vêm riquefeirão, né? Não era ele próprio, né? Na própria frase que ele já disse. Então, nessa semana, assim como nos idos de 2002 houve a carta de Lula ao povo brasileiro, que muitos apelidaram na época da carta de Lula aos banqueiros, agora nós temos uma carta dos banqueiros ao povo brasileiro, na verdade, uma carta dos banqueiros aos candidatos Lula e Bolsonaro, para justamente ponderar que são contra as falas, os ataques e as pretensões golpistas de Jair Bolsonaro, e demonstram aí um claro favoritismo e aproximação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é, estaremos vendo novamente essa novela se repetir? Estaremos vendo novamente essa hipocrisia, essa falsa intenção de fazer o bem pelo Brasil do setor bancário, do setor financeiro, e claro, apoiar um presidente que eles já partem do princípio que vai fazer por onde beneficiar esse setor, como nós temos exemplos claros e concretos do que foi o governo Lula em outrora? Então, são pontos aí que a gente precisa, de fato, pensar e nos questionarmos. para não acabar sem destacar esse tema, como falei aí outrora também da violência, do problema da disputa presidencial, da briga ideológica, e claro, dos conflitos que têm inclusive culminado em assassinato, como vimos, isso porque a campanha nem começou, agora imaginem quando começar, de fato, aí nos idos de agosto e setembro, agosto está começando aí praticamente, imagino que vão ser esses dois meses aí de agosto e setembro, com as eleições já batendo a porta em 2 de outubro, e em paralelo a isso, o lobby da arma cada vez mais crescendo, tendo apoio de considerável expressiva parte do parlamento brasileiro, e digo mais, por uma grande e enorme parcela também dos pré-candidatos, dos candidatos aí, principalmente a deputado federal, nos partidos conservadores, nos partidos de direita, e até os chamados partidos de centro também, que dentro da negociata acabam fazendo valer outras ideias, diferente às vezes daquelas que eles pregam em outro momento, e o lobby das armas de fogo cada vez mais vencendo, e aqui eu não vou entrar na posição que alguns grupos de esquerda colocam sobre a necessidade de armar a população para a revolução, porque o lobby da arma prevê justamente o contrário, o lobby da arma é puro capitalismo, é puro objetivo de armar os ricos, de armar a população da classe média alta, que vai ter que as condições de proteger a si, né, claro que proteger a gente deve colocar algumas aspas aí nesse termo, e que a população pobre e miserável vai continuar a mercer, porque se mal tem condições de comprar o arroz e feijão de todo dia, onde vai conseguir comprar aí uma arma de fogo. Fora que quem quer arma de fogo e quem tem dinheiro para possuir uma, sabe muito bem os caminhos e os trâmites para assim fazê-lo. Fora que para além disso, como dissemos, estamos aí vendo o lobby das armas de fogo crescendo e o interesse cada vez maior de expressiva parcela dos candidatos, principalmente aqueles que vão definir as leis que valem para todo o Brasil, que são os deputados federais e senadores, participando e recebendo esse lobby. Não precisa acreditar em mim, leiam aí matéria do Estadão sobre isso. Aliás, tudo que eu falo e comento aqui, minha gente, leiam, e eu não estou nem falando só da esquerda, leiam a direita, o Estadão, a Folha de São Paulo, entre outros jornais, e claro, leiam aí os colegas do Esquerda Diário, dos portais ligados a partidos políticos de esquerda, leiam a revista Agora Me Fugiu o nome, mas enfim, procurem aí os materiais, o Metrópolis, a Carta Capital, vocês acham aí todos os demais assuntos e tudo isso que eu estou falando e trazendo aqui para a gente. Capite? Vamos encerrando então nossa prosa aqui, agradeço muito a participação de todos, esse foi nosso Notícias Comentadas fechando a semaninha, e vamos que vamos, porque com certeza nessa entrada de agosto agora promete e promete muito. Muito obrigado a vocês, ótimo final de semana e tchau.